Oi pessoal, tudo bem? Bom, já estava pensando no que fazer para o jantar estava sem ideia isso acontece tanto, né? Aí eu tinha uns filés uns escalopes de filé mignon só que eu não queria fazê-los simples aí eu pensei, será que dá para fazer, tipo um bife a rouler na air fryer com filé mignon? com recheio gostoso? acho que dá, né? Então eu resolvi testar tá bom? eu já separei aqui quatro escalopes eles são bem fininhos são fáceis de enrolar eu vou temperar eles aqui com sal eu separei algumas coisas que eu tinha na geladeira para o recheio coisas que eu gosto eu separei queijo nesse caso é o Minas Padrão separei aquela azeitona preta azapa que eu gosto muito e champignon que eu gosto bastante também peguei um pouquinho de mostarda vou pôr um pouquinho de mostarda de joão no meu que eu adoro apesar de ser uma mostarda forte eu gosto bastante então eu ponho um pouquinho meu filho já não gosta eu já não vou pôr no dele tá bom? então vamos lá o legal do bife roulé é que a gente pode fazer diferente para todo mundo né? então por exemplo meu filho não gosta de quase nada do que está aqui apesar de que champignon ele até come tá? mas eu não vou arriscar não então o dele eu vou colocar só o queijo tá? vou colocar nessa ponta aqui que está mais fininha vou colocar bastante pra ficar gostoso né? aí você enrola ele e fecha ixi, pera deixa eu pegar pra tua toalha aqui que eu peguei os palitos já vou pegar os quatro palitinhos né? então aqui fecha o bifinho dele esse queijo o Minas Padrão ele é um queijo gorduroso então nem vou colocar gordura tá? então aqui o dele tá pronto deixa aqui pra não pôr naquela tapa o meu eu vou colocar queijo azeitona pra mim eu vou fazer um mais fininho questão de dieta tô fazendo esse aqui ó eu vou comer só isso e saladinha então aqui queijo azeitona vou pôr um queijinho a menos deixar esse aqui pra esse aqui queijo azeitona e champignon tá? aí eu vou pegar um pouquinho aqui dessa mostarda de juroso eu adoro muito mas como eu falei eu vou pôr bem pouquinho né? porque ela é bem forte e esse aqui é o meu né? vamos enrolar eu acho que vai ficar gostoso a gente vai saber outra coisa que eu imagino que eu não deva pré-aquecer air fryer nesse caso porque como eles estão enroladinhos eu acho que eles vão querer cozinhar por mais tempo se eu pré-aquecer ela vai ficar muito quente e aí talvez eu não consiga cozinhar direito né? então eu quero realmente que ele cozinhe por dentro também apesar daqui em casa a gente gostar bastante de canimão passada bom aqui do meu marido eu vou pôr pouco queijo porque ele não é queijoletra igual eu e é isso pessoal eu vou deixar assim não sei o que vai acontecer com o palito né? no forno o palito dá aquela queimadinha depois você tira e tá tudo certo né? eu acho que vai acontecer a mesma coisa vamos ver se o palito não vai se revoltar e pegar fogo eu espero que não então aqui ó do filhote o meu e os do marido né? eu vou pôr mais um pouquinho de sal que esse sal aqui cai pouco cai muito fininho e é o sal rosa e agora eu vou colocar air fryer lembre-se que eu não pré-aqueci eu acho que nesse caso é melhor não pré-aquecer mesmo e vou pôr olhando né? aonde que eu tô pôndo cada um pra não perder aqui ó tô passando aqui um pouquinho e o do meu filhote eu vou deixar aqui nesse cantinho opa não mostrei pra vocês desculpa achei que estivesse filmando aqui ó fiz os quatro é isso agora eu vou ligar ela no a minha é 400 graus a de vocês acho que é 180 ou 200 né? mais forte tá? vou ligar no máximo e vou deixar aqui 10 minutinhos prévios mas com 5 minutos eu vou tirar pra dar uma olhadinha e ver como é que ele tá tá bom? aí eu mostro pra vocês então gente 5 minutos tá super bonito eu acho que já tá bom tá? eu vou deixar mais um minutinho e vou tirar tá bonito eu acho que ele deve estar bem delicioso ó agora eu vou colocar no prato e cortar aí eu mostro pra vocês take it e e e e e Tchau.